Bom, e o presidente falou sobre política, claro, também em relação do governo com o Centrão. Lembrando que nessa semana tivemos mudança no comando da Caixa Econômica Federal. O que ele falou sobre as articulações políticas, André? Tiago Lula acabou justificando a entrada do Progressistas, o PP e do Republicanos no governo federal, cada um com um ministério por enquanto, como uma medida necessária para garantir o apoio dessas duas legendas no Congresso. O presidente alegou que não está negociando com o Centrão, mas sim com partidos políticos legalizados. Ele também justificou a substituição da presidente da Caixa Econômica Federal ontem, afirmando que o nome indicado pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, tem experiência no banco. O presidente da República enfatizou que um acordo com o PP, o Progressistas e o Republicanos, representa a garantia de um direito dessas duas legendas terem representatividade no governo. E ele reconheceu a importância dos votos dos dois partidos no legislativo para a chamada governabilidade. Eu fiz um acordo com o PP, com os republicanos, acho que é direito deles exigir do governo que ele gostaria de ter um espaço no governo, indicar uma pessoa que já esteve na Caixa, já foi da Caixa, já esteve no governo da Dilma, já foi do Ministério da Cidade, uma pessoa que tem currículo para isso, e ele junto tem mais de 100 votos, e eu precisava desses votos para continuar governando. Apesar dessas declarações do presidente, o próprio Palácio do Planalto tem tentado resistir ao máximo a essa sede do Centrão por cargos. O Executivo ainda não liberou as vice-presidências da Caixa Econômica Federal para a escolha do grupo ligado a Arthur Lira. E a direção da Funasa, a Fundação Nacional de Saúde, continua indefinida, principalmente em relação ao Republicanos e o PSD, os dois partidos, disputando então a autarquia. Tiago. Sim, bom, André, ela ainda vai voltar com mais falas do presidente Lula, nesta sexta-feira, até já, André. E girando os nossos comentaristas, Dora Kramer e também o Cristiano Vilela aqui nos estúdios. Dora, quer dizer que são vários cargos por 100 votos, é isso? O presidente da República escancarou o acordo com o Centrão. Bem-vinda. Olha, na verdade, ele tentou suavizar. Boa noite, Tiago. Boa noite, Vilela. Boa noite a todos que nos ouvem. Eu achei engraçado, eu tô rindo, porque, na verdade, é isso que você falou, Tiago. Escancarou, mas procurando suavizar, né? Dizendo, olha, eu não fiz um acordo com o Centrão, eu fiz com os partidos. Ué, e os partidos compõem o quê? Compõem o Centrão, tá certo? Então, ele quer fugir dessa marca, né? E também, ninguém discute que o governo negocie, que se abra a composição, que amplie as suas alianças. O que a gente discute, o que a gente critica, são os métodos, não é? É por isso que eu digo que o presidente procurou suavizar. Ele colocou tudo, assim, num patamar, como se fossem negociações, conversações, assim, de cunho absolutamente administrativo, de alta política, e não é isso, né? Que acontece. Então, se o governo quer fazer o Toma Lá da Cá, beleza, faça. Mas não diga que não está fazendo, ou melhor, pode até não dizer que não está fazendo. Mas não critica quando os adversários fazem. É interessante que o Progressistas é comandado pelo Ciro Nogueira, né? Que muitas vezes já descartou a possibilidade de apoiar o governo Lula, mas agora esse acordo também está escancarado. Cristiano Vilela, boa noite. Tiago, boa noite. Dora, boa noite. E todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. Pois é, fica um papo de maluco, né? O presidente do partido fala que não está no governo. O presidente da república fala que aquele partido está no governo. E no final das contas, todo mundo fala alguma coisa e ninguém diz nada. O fato é que não se pode, não se deve ficar com um discurso hipócrita, dizendo que a negociação política, ela não é feita, existe ali uma negociação ideológica, uma negociação pragmática ou tal. O que está sendo feito é você fazer fisiologismo, é agregar partidos, agregar votos no parlamento através de fisiologismo. E isso não é bom para a democracia. O que seria o adequado, você ver partidos sendo representados nos ministérios, mas trazendo uma ideia às propostas desse partido. Agora, o que a gente vê no governo é isso. Você tem no parlamento a defesa de ideias, não de um consenso da totalidade dos partidos, mas apenas do partido dominante, e a agregação de apoio apenas através da distribuição de cargos e emendas. E, Dora, não necessariamente isso vai garantir o número de votos para as matérias necessárias para o governo, principalmente as pautas econômicas, né, que a gente vem falando muito nesse ano. Não, a negociação, a negociação. É claro que melhora, tanto é que destravou a pauta econômica, né, coisa que a gente discutiu ontem e está completamente ligado aí ao que o Vilela chamou, usou o termo correto, né, fisiologismo. Tanto é que estava travada a votação lá dos fundos de investimento, offshore e tal, dos super ricos, e automaticamente no que se deu a Caixa Econômica, a presidência da Caixa Econômica, pronto, liberou-se a pauta. E é assim que vai acontecer sempre uma negociação, caso a caso, a pressão continua. Não é que não adianta nada. Melhora o ambiente para se conseguir esses votos. Mas a garantia de que tem os votos, principalmente todos os votos, dos partidos aliados, sinto muito, né, é só conferir o painel de votação que a gente vai ver que não é assim.